E aí, gente, só alegria? Bora projetar? Então, pessoal, eu fiz aqui, né, esse jogo aqui, eu postei a foto dele lá no Instagram e em questão de segundos ele vendeu, gente, eu não consegui nem fazer o vlog, já deixei aqui ele embrulhadinho porque a cliente já vem buscar, ela vem buscar aqui os ímãs e os puxadores de geladeira e já comprou esse aqui junto, né? Mas também, gente, ele ficou super lindo, né? Então, foi assim, postei e vendi. Ali, gente, tá secando aquele que eu fiz nos stories que eu tava gastando esse fio berinjela, né? Passei cheirinho, então agora ele tá secando, tá? Lá tá o tampo do vaso. Só pra não deixar vocês assim sem nada pra assistir, né, gente, eu vou postar esse aqui, tá? Então, pra quem não viu ele, gente, a foto dele, entra lá no Instagram, arroba showdeprecomcrochê, gente, ele tá lá, a fotinha dele, tá? Eu queria fazer o vlog, mas nem deu tempo, gente, a cliente já tá chegando. Então, gente, até mais. Bora trabalhar. Beijos! Tchau, 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 tchau Obrigado.